Escute, a Palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, versículo 44 a si mesmo Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Aleluia! Você já percebe aqui que existem dois tipos de pessoas, os inimigos e os que perseguem. Porque para perseguir, não precisa ser inimigo. Muitas vezes os que vão se levantar contra você, vão ser os de dentro da tua casa, os que se congregam contigo, os que andam lado a lado com você. Porque perseguir não é só querer matar, mas é te invejar, te afrontar, disputar, querer o que é seu. E o que nós devemos fazer? Responder com aquilo que há em nós. E o que há dentro de você? O que tem que ter dentro de você é a essência do Senhor. E o que a Palavra direciona para que a gente venha fazer? Amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Jesus teve que lidar com todo tipo de perseguição, afronto e humilhação. Mas isso não mudou quem ele era. Ele continuava sendo o mesmo. Não é porque as pessoas fizeram algo para você, contra você, que você vai mudar a sua essência. Ore por todos eles. Siga a Palavra de Deus e você vencerá. Toma posse dessa Palavra em nome de Jesus.